Nessa temporada histórica da LNF em 2021, uma coisa foi certa, não faltou bola na rede. E pra fechar com chave de ouro, o total de 946 gols do ano, um herói improvável, foi o protagonista. O último gol Sala Pro de 2021 vai para André Deco, que deu números finais na vitória do campeão Cascavel contra o Magnus com estilo. O goleirão ainda não tinha marcado na temporada, mas guardou o melhor para o final. O golaço do Deco foi o sexto do Cascavel no jogo do título, para levar a marca do melhor ataque da Liga Nacional para 71 no ano. Parabéns Deco, que além de pegar até pensamento, também leva o prêmio Gol Sala Pro da Sinais para casa.